O que acontece? O pessoal do COD, o Comando de Operações de Divisa, eles quase não aparecem não. Eles só surgem pra dar notícia boa, né? De que apreendeu droga, de que prendeu bandido. E dessa vez não foi diferente. Eles estavam ali atuando na região sudoeste. Quando viram, né? Um carro ali onde o motorista estava meio suspeito. Foi feita a abordagem e olha só, tinha ali duas malas. Só que o conteúdo da mala não era roupa não, viu? Era maconha. Vamos falar mais sobre essa história com o Tenente Cecílio Gonçalves. Boa tarde pra vocês. Parabéns pelo trabalho que o COD tem feito nas fronteiras aqui de Goiás. Como é que foi isso? Não era roupa na mala, né? Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos que assistem a TV Record. Então, essa mais uma apreensão de drogas realizada pela Polícia Militar do Estado de Goiás através do Batalhão do Comando de Operações de Divisas. Uma de nossas equipes estava fazendo patrulhamento na região sudoeste, ali nas proximidades da cidade de Rio Verde, quando ela se deparou com um veículo Citroën trafegando em atitude suspeita. Foi decidido, então, realizar a abordagem nesse veículo e durante a busca veicular foram encontradas duas malas com aproximadamente 100 quilos de maconha. E aí, não tem justificativa, né? Isso é tráfico. Mas o que ele quis falar pra vocês? Ele nos informou que havia pego essa droga no estado do Mato Grosso do Sul e ela teria destino final à cidade de Goiânia. Então, seria pra Goiânia? Exatamente. E aí, era maconha e ele estava trazendo o Mato Grosso? Exatamente. Mato Grosso do Sul, né? Que é o estado fronteirístico que faz diviso com o Paraguai, que é um grande produtor de drogas, né? De maconha principalmente. Então, ele adquiriu essa droga lá e teria trazendo ela aqui pra cidade de Goiânia. Às vezes a pessoa tá na estrada, tá dirigindo, só lembra do número da PRF, da Polícia Militar, o 190, mas tem um código de denúncias pras pessoas entrarem em contato, falam, olha, passei pela região tal, tô vendo uma coisa meio estranha aqui, se vocês puderem dar uma averiguada, tem esse telefone? Sim, tem sim. Esse telefone, ele fica disponível na nossa página do Instagram, arroba código Goiás. Qualquer um que tiver alguma informação importante que possa ajudar a Polícia Militar, peço a vocês que estejam entrando na nossa página e fazendo essa denúncia pra poder nos ajudar.